Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, obrigado a você companheiro rubro-negro que vai assistir esse vídeo e obrigado a você rubro-negro e torcedores de outros times também que tomarem a decisão de se inscreverem no canal após o que eu vou falar aqui, porque no meu entendimento é algo que pode lhes parecer trivial, mas é muito importante inclusive vou até abandonar o meu estilo tradicional de comunicação e vou incorrer em vocábulos mais coloquiais, mais populares para que vocês possam entender exatamente minha indignação com relação ao que estão querendo fazer com o futebol aliás, o que estão querendo fazer não, o que já fizeram com o futebol Meus amigos, me perdoem aqui o termo, mas é uma nutelada sem igual É uma nutelada, é uma infantilidade, é uma transformação em algo muito negativo sobre essa paixão que nós temos encrustada dentro de nós pelos nossos clubes Tendo uma coisa aqui, inúmeras denúncias estão acontecendo sobre jogadores, clubes, torcedores que agora precisam adotar um código de postura ético, moral, que no meu entendimento não contribui em nada até mesmo para a evolução da sociedade, querendo mudar coisas que realmente já acontecem há muitos anos que fazem parte inclusive do glossário do futebol, fazem parte dos hábitos dos torcedores fazem parte da tradição, do folclore desse esporte que é uma paixão mundial vou dar alguns exemplos aqui para vocês, o Flamengo agora foi denunciado foi denunciado porque a torcida do Flamengo, eu inclusive fui um dos que cantou a torcida do Flamengo resolveu cantar lá no jogo contra o Grêmio algo que nós já fazemos há muito tempo aquela velha musiquinha o gaúcho dá o brioco e fala tche o gaúcho dá o brioco e fala tche há quantos anos meus amigos eu entro no estudo de futebol acho que desde que a Ivete Sangalves que essa música é dela, desde que ela construiu essa música desde que ela fez essa música, cantou essa música, nós já cantamos isso em estádios de futebol e onde é que isso é homofobia? meus amigos, no meu caso, eu tenho amigos que são gays eu tenho pessoas que trabalham comigo que são gays eu nunca na minha vida incorri em qualquer preconceito eu nunca fiz uso de violência verbal, inclusive contra eles e não acho que realmente seja um criminoso porque era um daqueles que estava gritando lá no estádio arerê, arerê é o gaúcho dá o brioco e fala tche pelo amor de Deus, isso aí é algo inerente ao futebol você aí, companheiro que está me assistindo entenda primeiramente que eu não tenho nenhuma dúvida que sei que esse é um vídeo polêmico tem dúvida disso? é polêmico igual ao que nós falamos para o Fluminense para a torcida do Fluminense já há anos que palhaçada esse pó de arroz tricolódria passa a maquiagem dá o brioco depois quanto tempo nós cantamos isso para eles e eles cantam para nós também inclusive até na última partida nos últimos jogos eles continuam ainda a avocarem aquela tragédia isso sim é mau gosto verdade? aquela tragédia que aconteceu lá no Ninho do Urubu com a morte dos dez meninos para não chamar de assassinos enfim, nos chamam também de mulambos de favelados de empobrecidos como se na verdade ser favelado ser empobrecido significa de fato algo muito ruim porque se você for pegar ali ipsilíteres também é preconceito então por que é que o presidente do Fluminense esse demagogo do Mário Bittencourt por que é que ele foi nos denunciar também se ele sabe que a torcida do Fluminense também incorre no mesmo preconceito que eu não entendo como preconceito esse caso do assassino é mais grave isso aí já é maldade inconcebida isso aí já é algo que realmente eu devo aqui lhe dizer é produto do arrobo o tricolor falou sem pensar enfim depois que pensa fala pô é mesmo não devia ter usado isso aí já é uma coisa à parte usar o sofrimento das dez crianças mas nos chamar de mulambos e de outras tantas coisas mais isso aí sempre na verdade fez parte da tradição do futebol e eu nunca me senti ofendido por isso nunca verdade sempre entendi eu mesmo falo eu sou em mulamba eu sou por exemplo a própria torcida do Flamengo favela a festa na favela verdade isso aí sempre eles usam isso como um argumento para poder naturalmente nos atingir futbolisticamente não pessoalmente isso é tradição das torcidas a mesma coisa com a torcida do São Paulo e aí tem outras coisas também meus amigos que com o passar do tempo começaram a acontecer os jogadores com aquela preocupação de não serem flagrados pelas câmeras ali aí eles tem que falar ali no cantinho da boca ali bota a mão na boca para a câmera não captar e um procurador desse do STJD não denunciar ou seja meus amigos estão acabando com o futebol acabando com o futebol querendo mudar meus amigos resultados dentro de campo como por exemplo agora o Atlético Mineiro caramba querendo mudar juridicamente eu confesso a vocês que como neófito não sei já li opiniões favoráveis e outras desfavoráveis mas o bom senso qual é? o bom senso é que o Palmeiras está classificado caramba o que o Davidson influenciou em que? a entrada do doido do Davidson ali no campo em que? me diga em que influenciou no gol? o gol saiu por isso? então o Natan falhou a verdade é o Natan falhou gol do Palmeiras Palmeiras classificado para libertadores isso agora está lá o Atlético Mineiro denunciando querendo se classificar no lugar de quem ganhou aquilo ali no campo que foi o Palmeiras o próprio Palmeiras em 2018 com relação ao Corinthians vocês se recordam disso? ficou bicudo aí um tempão uma palhaçada aquilo querendo anular o resultado do jogo hoje na live eu citei o caso de outubro de 2016 quando o Fluminense sabia que estava com o jogador impedido mas mesmo assim o Sandro foi acusado ali de ter sido avisado pelo Eric Faria você se recorda nessa história aí o Fluminense entrou na justiça para poder ter os pontos daquela partida sabia mas vem cá está vendo aí que o gol é ilegal você está vendo aí o gol é ilegal é mas mesmo assim eu vou entrar verdade é isso que aconteceu no caso do jogo contra o Vasco também em 2016 o gol do Márcio era hoje caramba estava impedido todo mundo comemorou para caramba acabou o jogo o Vasco querendo reverter aquilo ali dentro de campo o juiz não marcou não tinha VAR não Roberto Dinamite presidente do Vasco eu quero mudar em nome do futebol agora mesmo aí o presente do Santos caramba meus amigos os caras tomaram de 4 a 0 dentro de campo 4 a 0 tomaram um baile uma aula de futebol foi o que eles fizeram 4 a 0 tomaram um baile e os caras querem mudar os caras querem simplesmente os pontos daquela partida para o Santos que tomou de 4 a 0 agora imagine só se isso possa ser possível na mente de alguém que seja mais racional que entenda a questão meritória que entenda a tradição do futebol a começar pelo VAR eu sei que vai ter muita gente que vai discordar de mim responda aí comente respeitosamente eu já não gosto do VAR por isso é verdade que o Flamengo já foi beneficiado com o uso do VAR alguns gols irregulares isso acontece de lá de cá enfim mas eu não sou favorável a isso eu sou do tempo em que nós tínhamos realmente que xingar os juízes porque eles erravam dentro de campo e as decisões dos juízes eram imutáveis elas eram aceitas ali dentro de campo os caras estão ali para isso verdade? agora tem essa história lá em Lima por exemplo eu sabia que o Gabigol não ia se colocar numa linha de impedimento eu estava ali apostando nisso mas mesmo assim eu só fiquei tranquilo quando o juiz deu a saída porque o Gabigol foi encontrado ali pelo Arrascaeta numa posição que ele só teve que empurrar a bola mas óbvio que teve o mérito dele de se colocar de se apresentar de não se colocar de se postar atrás da linha de impedimento teve o mérito dele mas eu fiquei tenso porque eu falei assim caramba eu só posso comemorar agora quando der a saída porque o torcedor meus amigos ele só pode comemorar agora quando o time der a saída isso aí é muito controverso o cara fala assim pela justiça do futebol que justiça até quando tem VAR não tem justiça eu estou irado até hoje com aquela história do Gabriel Jesus que sofreu pênalti contra a Bélgica e não marcaram para mim aquilo ali era irrefutável era pênalti não marcaram com VAR inclusive entendeu então o que eu penso é o seguinte meus amigos estão acabando com o futebol estão acabando não façam isso o que vocês querem por exemplo quando eu esteja lá no Maracanã eu politicamente correto então o que vocês querem que eu faço a torcida do Flamengo está cantando lá que palhaçada esse pó de arroz e dá o brioco e depois vocês querem que eu faça o que como eu já falei nas lágrimas não não cantem não cantem que eles dão o brioco pelo amor de Deus porque isso aí é homofobia não é homofobia pelo amor de Deus parem com isso não cantem isso porque nós vamos ser denunciados francamente gente francamente não tem mais encarnação você não pode mais encarnar porque é bullying com torcedor você não pode fazer mais nada o que não pode é ter violência o que não pode é você cruzar o terreno do respeito para a falta de respeito real o que não pode é você cometer crime porque tem que ter bom senso o cara entra no Maracanã fala alguma coisa se for assim é todo mundo processado de tudo quanto é lugar você está aí dirigindo o cara faz uma besteira você fala você está sendo processado assim não tem jeito a justiça ia ser sobrecarregada mas para lá no futebol esse tipo de coisa então você aí companheiro eu falo muito isso nas minhas lives sabe eu sei que tem muita gente que vai concordar e tem um ou outro que vai aparecer aí com lacração entenda uma coisa meus amigos lacração comigo não tem vez eu não gosto de lacrador porque o lacrador é hipócrita ele está sempre ali tentando buscar uma minúcia daquilo que você falou você pode ser grandioso ele pode estar assim maravilhado com o que você está falando mas ele às vezes não está prestando atenção no que você está falando ele está prestando atenção se você vai errar alguma coisa ou não se você vai incorrer em algo que ele possa te acusar de alguma coisa ruim é assim que acontece quem tem experiência em comunicação como professor como palestrante e no youtube também sabe disso o cara ele fica o tempo inteiro tentando encontrar uma vírgula para ele te fazer passar por uma situação difícil é o lacrador é o ético moral é o palatino da moral é o apologista dos bons costumes mas meu irmão francamente amanhã tem uma live logo depois do jogo às 8 horas o jogo acaba às 6 eu vou sair do Maracanã aí volto para casa janto e vou fazer a live às 20 horas o jogo acaba às 6 se Deus quiser com a vitória do Flamengo 20 horas eu vou começar a live não perca viu e você aí companheiro comente comente o vídeo respeitosamente essa dali é a minha opinião estão querendo destruir o futebol de vez meus amigos me perdoem o neologismo mas é muita nutelagem saudações rubro-negras para vocês isso eu vou sair do Maracanã eu vou sair do Maracanã e eu vou sair do Maracanã